E aí galera, beleza? Aqui quem fala é a Guitardo e esse é o terceiro react musical aqui do meu canal. Dessa vez reagindo a Gêmeas cantando um dos últimos singles lançados pela Taylor Swift, né? Look What You Made Me Do. Primeiro comentário aqui, né? Primeiro que não tem como não falar isso, não comentar isso. As meninas são muito bonitas, né? E logo no começo já teve a harmonização de voz, né? E como essa música original é uma cantora só, não tem essa harmonização, quer dizer, até tem uma pré-harmonização, um pré-refrão, mas essa harmonização que elas fizeram aqui é coisa da versão delas, né? Então já começou com uma inovação aí. Começou bem. Olha, vocês estão vendo também que a voz é bem parecida, né? Eu acho que além de elas terem Gêmeas, a tessitura vocal delas também é a mesma, né? Porque o time de voz é parecido, as notas, né? Que elas são capazes de alcançar, acho que são na mesma região, né? Nas oitavas ali. Música Antes de continuar, vocês perceberam também, pelo que eu estou mostrando aqui, que elas fizeram uma versão resumida da música, aqui já está indo mais da metade para o final e elas também revisaram quase que como se estivessem coreografando um número de dança. Pelo que a gente vai ver no final desse vídeo, eu acho que isso foi ao vivo, a base já era pré-gravada, eles pegaram uma base bem parecida com a da gravação original, mas eu acho que nessa hora elas estavam captando por algum gravador, alguma coisa, a voz dela como se estivessem gravando em um estúdio, mas por enquanto está bacana, elas conseguem dançar, fazer coreografia e cantar mantendo a respiração. A música está vindo legal, mas aqui, esse Bad Dreams parece que deu uma desafinada, porque na gravação original, esse Bad Dreams é bem agudo e ela quis alcançar esse agudo e o Bad, não sei se é coisa do meu ouvido, não soou tão afinado, vamos voltar esse trecho aqui, mas no Bad, vamos manter em pauta aqui ó, geração anos 80, aqui ó, não sei, pode ser também que eu esteja sendo chato e para o meu ouvido sou estranho, mas para os outros sou normal, né, esse Bad Dreams foi a única coisa para mim que decaiu na performance delas até um momento, né, aí já é improviso, não tem isso aí no, na versão da Taylor Swift, tem a original, mais um improviso, não tem isso aí também lá, né, vocês viram que antes de terminar e cantar e fazer esse vocalize, parece que a base deu um fade out e elas ficaram? Isso me faz ter quase certeza que realmente foi gravado e que elas não estão dublando isso aí. Bom, então é isso aí pessoal, espero que tenham gostado, vou deixar as redes sociais e o link do canal delas aqui na descrição, né, deem joinha no vídeo, se inscrevam e digam aí o que vocês acharam da performance delas, além de, claro, se quiserem, podem sugerir outros reacts, né, não somente de música, como de outras coisas que vocês gostariam de ver aqui. Alô! Tchau! Tchau!